E São José do Rio Preto vai ganhar agora em novembro a maior hiperfarmácia da América Latina. E hoje foi o evento de apresentação do empreendimento para toda a imprensa. A maior hiperfarmácia da América Latina traz para Rio Preto inovação e variedades de produtos em um só local. Durante a apresentação para imprensa e convidados, a gestora Carla Bittencourt falou sobre a chegada da empresa na cidade e das novidades que ela traz. Desde serviços de saúde, vacinação, testes rápidos, exames rápidos também, a parte de pet shop, parte de importados, a cafeteria, parte de ferramentas, brinquedos. O cliente vai chegar aqui e ele tem que encontrar tudo o que ele precisa para a casa dele. São mais de 2 mil metros quadrados de loja com mais de 40 mil itens, divididos em vários setores. Os mascotes, a jibóia macho Charles e o ouriço Max, vão fazer parte do time pet da drogaria. São bichos dóceis, de cativeiro, então podem vir, tirar fotos. Tem um cuidadinho para pegar ali o ouriço, mas com cuidadozinho também consegue manusear. Fica o convite para a população, que a inauguração será neste sábado com horário especial. A partir das 11 horas, a gente já tem várias atrações confirmadas. A gente vai abrir a loja no sábado, das 11h à meia-noite, mas a loja vai estar aberta todos os dias, das 7h à meia-noite. Quer dizer, é uma opção legal também de horário, né? Com certeza, das 7h à meia-noite você vai encontrar tudo o que você precisa aí para a sua casa, é só vir para a droga Max. Ah, gente, está vendo, né? Parabéns, muito sucesso para vocês e sejam bem-vindos aqui em Rio Preto. E aí